Bem-vindos ao Bazar do Vídeo, o meu nome é Rodrigo e hoje venho-vos a apresentar o Boomstone Mose Air 2, que é mais um gimbal, mas não é só mais um gimbal, é um gimbal que tem algumas características interessantes. O Mose Air 2 é na linha do DJI Ronin Ness ou do Zenotech Cren 2, no entanto é uma máquina que suporta câmaras maiores, suporta até a Sony FS5 e até a Canon C100 para além das outras restantes. Tem outra característica que é, ele consegue suportar até 4.2kg e pesa apenas 1.6kg. Tem o modo Motionlapse, tem o modo Inception, tem 4 formas de fazer seguimento de um objeto ou de uma pessoa dentro do próprio equipamento. Tem o FollowFox, que é um acessório extra que se pode comprar e consegue-se controlar através desta roda. Tem uma característica muito particular que não se encontra em mais nenhum produto do mercado, que é através desta mídia de cabos, que servem para ligar a todas as câmaras que praticamente existem no mercado. Para além da comunicação entre a câmera e o gimbal, ele carrega a bateria da própria câmera, o que é uma novidade bastante interessante. Tem um preço atrativo e é extremamente, extremamente fácil e rápido de montar, como vocês vão perceber. Agora vou-vos só mostrar que peças é que estão aqui. O Mosa dentro da caixa traz o gimbal, obviamente, traz um tripé, traz quatro baterias, traz uma caixa com os cabos de ligação, incluindo o USB-C a todos os modelos de câmaras, para também alimentar as próprias câmaras, traz um carregador rápido, traz um prato, traz os extensores para o apoio de lentes também e para o FollowFox, e traz mesmo os suportes de lente. Isto é o que vem dentro da caixa. E entretanto nós vamos pôr aqui as baterias, vamos montá-lo e vamos calibrá-lo num instante. Estas baterias, diga-se que têm uma autonomia absolutamente inédita, que são 16 horas de trabalho ininterrupto com estas quatro baterias carregadas. Vamos calibrar o Mosa Air 2, vocês vão perceber que é muito fácil, mais fácil até com os concorrentes, até com o Crane, o DJ e o Ronnie Ness, e vamos começar por encaixar aqui o prato com uma câmera, que neste caso é uma Lumix GH4. Ok, bastante fácil, continua descalibrado, mas com esta manipula aqui nós conseguimos chegar o prato à frente e subitamente, a este nível, ele está equilibrado. Agora ele está um bocado torcido em termos laterais, vamos equilibrar também, um bocadinho mais, e de repente, em poucos minutos ou segundos até, a câmera está equilibrada. A partir daqui, ficando a carregar durante três segundos no botão de power, e ele já está. A partir deste momento é perfeitamente possível estarmos a operar, portanto isto é, tirando da caixa, em menos de cinco minutos estamos prontos a filmar. O Moza Air 2 demora cerca de cinco minutos a calibrar no máximo dos máximos, é muito mais fácil de fazer do que o Ronnie Ness da DJI ou, por exemplo, o Tecren 2 da Zhiyun Tech. Muito mais simples, muito mais rápido. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri